Boa noite, galera. Boa noite, Coronel Gilberto Lima. Muito obrigado por participar aqui do Hangout comigo, primeiramente. Boa noite para você, para todos aqueles que estão nos assistindo. É uma satisfação poder participar, acho que talvez, dessa minha primeira entrevista ao vivo. Ótimo, muito obrigado. Gilberto, eu primeiro... Posso te chamar de Gilberto? Pode. Gilberto, a primeira coisa que eu gosto de fazer no meu programa é dar oportunidade aos meus entrevistados de se apresentarem. Então, eu gostaria que vocês se apresentassem, contassem um pouquinho dessa história. Bom, na foto de chamada você já colocou, né? Eu ali com o uniforme de instrução, com o meu FAO, aquela foto do meu FAO. Lembrar que aquilo lá é meu mesmo, mas não é um FAO 762, é calibre 22. Conseguindo uma coisa que estava sobrando, assim, eu consegui para a minha coleção. Bom, eu sou o Coronel do Exército e estou passando para a reserva no próximo dia 31, agora de agosto. E, todo mundo sabe que, e quem não sabe vai saber agora, eu trabalhei durante os últimos 12 anos ali na diretoria de fiscalização de produtos controlados. Então, eu tenho alguma experiência para poder transmitir, né? Excelente. São quantos anos de exército no total? É, 33 anos de serviço eu completei. Ah, sim. Mais um pouquinho eu completaria 34. Se passasse para o ano que vem, eu já chegaria no começo do ano 34. Mas faz parte da carreira, né? Eu completei 5 anos no posto, não concorro à promoção, apesar de eles falarem, não, você está no quadro de acesso. Não, o quadro de acesso é uma maneira formal de dizer que você pode ser promovido. Quem vai ser promovido mesmo é aqueles que preenchem todos os requisitos, coisa que não acontece comigo. Então, pela norma, está lá, está na lei, não tem jeito. Está ex-ofício, 5 anos e o tem que ir embora. Então, 34 anos de exército, Roberto, eu gostaria de saber o que você viu, assim, nesses últimos 30 anos, né? Acho que você tem histórias demais para contar, mas eu quero saber, assim, o que você viu de mudanças dentro do próprio exército? O foco é produtos controlados, né? Então, eu passei no concurso para a academia militar, fiquei até tenente, primeiro tenente, passei no concurso para o Instituto Militar de Engenharia. A partir do instante que eu completei o curso de engenharia, eu fui transferido do, então, quadro de material bélico para o quadro de engenheiros militares. E o quadro de engenheiros militares não faz muito atividade de troca, né? Eu servi no campo de provas na Marambaia, hoje é CAEX, ali no Rio de Janeiro. Eu fui transferida, testei e atirei com tudo que é arma, aprendi a fazer recarga, também com a revista da Magno, né? Do professor Creso, aquilo lá ajudou muito, porque tudo que tinha era em inglês e bem voltado para a área de artilharia, que era o que a gente tinha, né? Depois disso, eu fui para a pós-graduação no IME, fiquei um tempo lá. Depois da pós-graduação, eu fui para o Centro Tecnológico do Exército, ali no Rio de Janeiro também, lá de dentro da Marambaia. Nessa época, eu passei a ser colecionador, mais colecionador do que atirador, porque eu atirava como militar no TAT, alguma competição interna. E quando eu enjoei, eu vim para Brasília, eu já tenho 13 anos, consegui vir para a DFPC, desisti de outros cursos para ficar por aqui. Quando eu cheguei aqui, eu quis participar mais de tiro, aí meu CR foi apostilado para atirador, até para justificar a aquisição de munição, e fui para a Federação de Tiro Prático, desde então eu procuro ano a ano aumentar um pouco a minha participação. Talvez agora na reserva eu vá conseguir ser mais atirador do que eu era antes. Mas tem aquele probleminha do custo da munição, né? Probleminha? Eu vou procurar manter, né? Se eu conseguir manter, já está bom. Eu faço duas provas da Federação, uma prova dos colecionadores, que é a Estileta Metálica, de um colega lá do Rio de Janeiro, que é o típico tiro de velho, né? Tranquilo, derruba o bichinho lá longe, quando consegue. A partir de janeiro desse ano, eu fui transferido da DFPC para o Departamento de Ciência e Tecnologia, tive poucas missões, porque todo mundo já sabe que eu vou para ir embora para a reserva, e saí da DFPC por incompatibilidade hierárquica, né? O subdiretor ia ser mais moderno do que eu, uma turma depois da minha, então... Quero ser mais antigo, não pode... Tecnicamente, eu só... Não seria problema, mas... Aí não, vai embora. Porque na verdade, eu estava lá na DFPC, mas em função administrativa, eu não podia ser o subdiretor, porque eu não tenho os cursos específicos para isso, né? Tem que ter o curso da ECM, pode ser, se não tem, não pode. E é isso aí. Eu entendi, ótimo. O que é que se mudou em termos de poderio bélico, assim, do Exército, o contingente, em tanto tempo, assim? Olha, eu fiz engenharia mecânica e de armamento no IME, né? Então, sempre gostei de arma, desde pequeno desenhava campos de batalha, meu pai já viu que eu ia ser militar, mas ele nunca influenciou nada, ele foi só um soldado da APA, né? A polícia da aeronáutica, durante um ano que ele serviu lá na base aérea de Santos, e depois disso, vi um primo que chegou na aeronáutica também a sair oficial, e era técnico em radar, naquela escola de especialistas da aeronáutica. Os outros meus primos, tudo, tudo, serviram ao Exército, oficial R2, lá na infantaria, tanto é que quando eu fui para a academia, eu queria ir para a infantaria, mas aí eu vi que meu negócio era a área técnica. E na área técnica, de armamento, se a gente pode falar de armamento, o Exército evoluiu, tinha que evoluir. A coisa vem lenta, de forma lenta. Só para a gente ficar num exemplo, o FAO, que deve, deveria entrar em desuso, né? Com, finalmente, a adoção do IA2, né? Que a Imbel conseguiu desenvolver por encomenda do Exército, né? Que tinha que ter alguma coisa nacional, não é possível que o Exército vá voltar no tempo antigo, que tinha que comprar a arma de fora, quando simplesmente satisfez todas as necessidades. Eu acompanhei alguns testes do, então, MD-97, que era o 556, e do anterior, que nada... Não, aquele anterior era um lixo. Aquele anterior era o FAO, calibre 556. Ele ficou mais fraco, em termos de potência de fogo, né? Porque eu uso um calibre menor, e até mais pesado. Então, justamente o que não se queria. Aí, quando se desenvolveu aquele MD-97, padrão internacional que pode ser, mas ele tinha muitos probleminhas, que, finalmente, os companheiros conseguiram acertar. Ah, aí sim, quando acertou, aí é questão da produção em série garantir aquilo que a gente testou como protótipo. E o IA2? O IA2, na verdade, é o MD-97 com essas melhorias. O IA2-762 é o FAO. A base é o FAO. O mecanismo do FAO não muda. Na verdade, é o para-FAO. E eu tive a última visita que eu tive... Visitei particularmente lá, a fábrica de Itajubá, eu vi as condições que eles têm de transformar a base do FAO no novo IA2. Então, quer dizer, o Exército não vai vender todos os FAO para os colecionadores, não. Não, esqueçam isso. Não vai vender. Talvez alguns, é claro. A gente vai tentar fazer uma forcinha, porque, já que não é arma mais de dotação, ela passa a ser, pela portaria atual mesmo, ela passa a ser colecionável. Como as 45 brazonadas, eu tenho uma, coleção. Eu acho a coisa mais bonita do mundo, mas quando ela era arma de uso, não podia ser colecionada. Agora pode. E o FAO, quem saiba, vai ser colecionado. Aquele meu FAO que aparece na foto de chamada, a gente só conseguiu alguns exemplares lá, porque eles não têm o carimbo, né, Exército Brasileiro. Era um modelo de exportação, porque os modelos que o Exército comprou ainda é uma arma de dotação, arma de treinamento, pelo menos no papel, que não deu muito certo. Era uma arma que tinha regime automático para treinar o soldado. Eu nunca peguei aquela arma como tenente. Eu peguei o FAQ, fuzil de ar comprimido. Eu não sei como o pessoal vai fazer para treinar agora, mas, com certeza, não vão dar tiro de verdade. Os simuladores, eu tenho acompanhado com o pessoal de eletrônica aí, colocam na arma, para pistola, para fuzil, então, o problema é que só funciona bem, é bonito e funciona na sala, né. É, mas aí, qual é a sua opinião sobre isso até? É, vai ser ótimo, porque você vai, se, pelo menos, popularizar, eu quero dizer popularizar, chegar lá na tropa para treinar o soldado, vai ser bom, você vai ter um simuladorzinho, e eu tinha problemas para treinar o soldado. Eu fui oficial de tiro, colocava o soldado, no começo a gente tinha umas reguinhas, uma madeirinha, tudo para ensinar o soldado a fazer, que não adianta botar lá, projetado, aquelas transparências, como que se faz a mira do fal, depois ele tem que fazer, aí a gente tinha umas reguinhas que ele fazia, aí você ia lá, olhava, já sabe, por exemplo, aí vai com o fal de um debate, aí na sala de instrução, põe um saquinho de areia, ele põe e fazia um pontareio no alvo lá na parede, agora já sabe com o fal, finalmente, vai de vantagem, manejo, depois vai com o soldado, e eu bravo para caramba, andava lá sem protetor de ouvido, ainda eu achava que a melhor posição, talvez fosse, viu, eu andava por entre os soldados, primeira posição é tiro deitado, eu andava por cima deles, assim, volta e meia tinha sempre um bizonho, pode contar, que a ordem é, deu incidente de tiro, mantém a arma e levanta o braço, ele levantava o braço, botando o fal para trás, segura ele, umas duas vezes, eu dei aquele pulo por dois, assim, para pisar no fal dele, para ele, pelo menos, manter o fal no chão, que ele já estava levando, que perigo, pelo menos, o fal nesse ponto, era mais seguro para o soldado, depois alguns, a instrução de motorista, tinha que ir pistola, pistola não, pistola não tem jeito, pistola um a um, segurando, porque se ele virar a pistola para trás, risco é grande, né, é dar um acidente, mas, foi tudo tranquilo, nunca tive acidente de tiro, eu tive alguns incidentes estranhos, quando, já engenheiro, lá no campo de provas da Marabaia, que eu testava tudo que era arma, e, às vezes, o canhão falhava, e, estava, a espoleta não falhou, não, só, não foi suficiente pela carga de projeção, tinha que todo mundo, deixar aquela desgraça lá, até esfriar, porque ninguém ia ficar mexendo no canhão, com, quente, né, a gente estava atirando, uma, atrás da outra, pegar fogo, aquilo tudo, granadinha que, é, explode no tubo, fizeram um simuladorzinho, também, de artilharia, granadinha era de alumínio, aí, pensei, nossa, estraguei, era o único armamento, que não era do campo de provas, era emprestado, a artilharia tinha um simulador, para campo de futebol, a gente ia testar a munição, a munição, deu nega, quando foi abrir, ela explodiu dentro do tubo, ah, que bem, lavou o projeto inteligente, lavou, o aço é muito bom, e a granadinha é de alumínio, porque era só para marcar o ponto, para saber se o atirador fez o, para saber se fez a, a pontaria correta da peça, uma pecinha pequena, nem parecia um canhão, parecia mais um fuzil em cima de um, de um reparo, então a colátria abria, como se fosse um fuzil assim, colocava um cartucho, parecia um calibre 12, um pouco maior, aquela granadinha, depois que lavou, com as covinhas, perfeito tudo, o alumínio pulverizou lá dentro, na verdade, aquele alumínio, quando batia lá, as poletinhas da granada, fazia uma fumaça, para marcar, só que fez a fumaça no tubo, nem sei se a artilharia ainda usa, esse negócio aqui, era tudo importado, então a evolução dos simuladores, está vindo favorecer, o que eu já vi, foi o simulador do carro de combate, uma demoção realmente, parece formar da granada, enfia no tubo assim, e projeta novamente, então funciona, funciona, interessante para economizar, agora, vamos ver o que vai acontecer, daqui para frente, essas evoluções, vem para diminuir custos, também, agora, só atingir todo mundo, esse que é o problema, só atinge alguns, só algumas escolas, aí fica, a formação fica deficiente, eu lembrei agora, do simulador, de automóvel, que agora tem que fazer, poxa, quando eu fiz, em 1982, também era obrigatório, simulador, criaram uma legislação, que caiu, porque só existia, um simulador no Brasil, então como é que, o Denatran, vai obrigar, um simulador agora, existem mais, vocês querem, que seja obrigatório, eu não sei, eu não aprendi a dirigir, sem aquilo, meu avô, eu voltava as margens, de madeira, e fazia, eu botava o focinho dele, para frente, para trás, sem, ótimas histórias, trabalhar, trabalhando agora, no campo, assim, pessoal, a gente está falando, dessa evolução, até falar da evolução, no Brasil, também, nesses 33 anos, que você viu, queria saber, assim, trabalhando mais, nesse foco, da segurança, pública, assim, da sua opinião, Gilberto, o que você viu, assim, o que mudou, nesse Brasil, da década de 90, dos anos 2000, assim, da segurança, pública, mesmo, que você percebe, eu vou dizer, um pouquinho mais, eu gosto de história, né, e quando a gente, acompanha, se alguém for historiador, aí, que, me corrija, não mudou, esse, de violência, não mudou muito, não, o que, o que eu acho que mudou mais, é a forma de enxergar, principalmente, com a imprensa, né, a imprensa, mostra mais, isso, então, assim, época de guerra, que tem interesse, se mostram, as desgraças da guerra, mas se a guerra, não tem interesse, nem está existindo, mas está existindo, uma guerra lá, do outro lado do mundo, é que a imprensa, não está mostrando, então, na hora que a imprensa, começa a mostrar, sequestro, assalto, assassinato, tráfico de drogas, isso está existindo, está aumentando, não está aumentando, sempre existiu, é que a imprensa, só está mostrando mais, eu tenho certeza, para mim, que violência faz parte do ser humano, nunca, nunca vai acabar, sempre vai existir, o que a gente tem que aprender a conviver, e é claro, diminuir bastante, certos, certos países, certas localidades, não existe violência, mas também as causas da violência, não existem, quando a causa aparece, a violência é consequência natural, não tem jeito, grandes aglomerados, grandes cidades, grandes diferenças sociais, a violência vai ocorrer, então, esses 30 anos, não mudou, a violência em si, o que mudou foi a forma de ver, e se você estudar história, tem casos até piores, se você ler coisas de guerras do passado, povos inteiros foram eliminados, hoje, se você falar em eliminar um povo, os únicos que falam, os ramazes da vida, que é eliminar Israel, é um absurdo, eliminar, alguns séculos atrás, isso não é um absurdo, um rei ia lá, e mandava matar todo mundo, os judeus escaparam a primeira vez, em 80, porque o castigo que foi prometido, a diáspora, seria pior do que a morte, no entanto, o judeu é um povo lutador, está aí, voltou para a terra deles, e agora, eles, tem como negociar, a gente talvez vá falar de negociação, até o fim dessa entrevista. E qual que é a sua opinião aí, do Estatuto do Desarmamento, qual que é a sua opinião sobre o desarmamento do cidadão de bem, por assim dizer? O Estatuto do Desarmamento, teve aquela prévia, em 97, quando saiu, naquela já tinha proibição de arma de brinquedo, os brinquedos já estavam lá, é que o povo nunca caiu muito nessa, e parece que os desarmamentistas fizeram a pressão para ser uma lei que pega, para aumentar, e, vamos dizer assim, acabar mesmo com arma, mas na verdade, isso aí tem outras implicações políticas, não é o certo, eu concordo com todos os especialistas aí, estão falando que tirar arma da população não é a solução, é ao contrário, eu até, nos meus devaneios, eu olhei uma tese que deveria ser obrigatório, todo cidadão ter uma arma, é obrigado, você é obrigado a comprar uma arma, não tem dinheiro, o Estado financia, pode escolher a sua arma, o Estado vai pagar para você, você vai pagar em longas e suaves prestações durante os próximos anos, mas eu não sei atirar, o Estado lhe ensina a atirar, mas se ainda assim ele não quer tudo bem, se você não quer arma, então você vai ter que pagar uma taxa de segurança que os outros que tem arma não pagam, eu tive essa ideia, mas não é uma ideia muito absurda não, parece que algumas cidadezinhas americanas, o xerife, visita as pessoas, você tem arma em casa? Não, então eu aconselho isso aí a comprar uma arma, porque não é 100% garantido que eu vou lhe proteger, aí o cara já, opa, é verdade, tem uma lojinha de arma na cidade, se você quiser, você pode comprar uma arma, tem uma arma em casa, é o meu conselho, o xerife vai lá e dá esse conselho, o cara não vai comprar uma arma, só se ele for burro. se você for analisar, não precisa fazer uma reflexão tão complicada, fazer que realmente, na eminência de uma violência contra si ou contra qualquer membro da sua família, quem vai chegar primeiro é você, a polícia jamais vai chegar e vai chegar armada. tem uma arma, ou então, pega o telefone, espero 20 minutos a polícia chegar, pode ser tarde demais. E eu esqueci até de citar aqui duas coisas que eu me esqueci de citar. Eu estou sem câmera, o pessoal que está assistindo aí, minha câmera estragou agora na hora de entrar no Hangout, já tentei reiniciar, mas não consegui. E a segunda coisa que me chamou a atenção é a sua camisa, do defesa.org, fazendo uma propaganda para o Lucas Silveira. Uma propagandinha para ele, uma propaganda gratuita. Você fez realmente uma campanha do armamento, para as pessoas se armarem, seria na sua tese. Na campanha, mande sua foto, eu mandei a minha foto segurando numa mão a minha 45 e na outra mão um chaveirinho, um chaveirinho que eu mandei fazer para o meu aniversário de 50 anos e distribuir para os convidados, um brinde com o meu nome de um lado e 50 anos do outro. Eu estou com um chaveirinho de 1911 na mão, com a 1911 na outra mão e a camiseta com a 1911. Ótimo. Eu vou, depois eu vou procurar lá. Eu não vi, não. Deve estar no Facebook, eu acho que eu publiquei lá. Eu vou procurar lá depois. Qual que é a sua opinião, então, já que você mostrou o contrário ao desarmamento, a sua opinião sobre a série 37-22 do Rogério Peninha? Qual que é a sua opinião sobre essa série? É claro que eu não vou dizer que eu concordo 100%. Tem algumas coisinhas que eu acho que poderiam ser melhoradas, mas tem todo o meu apoio. Porque se não for esse projeto de lei ser aprovado, a coisa, a tendência é piorar. De volta e meia a gente vai falar em negociação, né? Se você me perguntar de cabeça, eu não tenho o que poderia ser melhor no PL, não vou saber apontar agora, mas em linhas gerais a gente, quando vai para uma negociação, a gente tem que ir com bagagem, a gente tem que ir sempre pedindo mais do... se eu vou vender eu peço mais do que eu quero finalmente ganhar dinheiro ou se eu vou comprar eu vou dar um preço baixo para depois subir, fazer aquele mercado peça, né? Não, está caro, baixa, se eu estou vendo, eu estou baixo, não tem que ser. Então, na hora que você coloca um projeto, você tem que fazer um projeto grande, porque alguém vai cortar um pouquinho. no Exército algumas partes administrativas, alguns concílios, não é nada oficial, é oficioso, mas sempre um fator, poxa, nunca peça o que você precisa, peça um pouco mais porque o administrador, não, para o meu dia de economia eu vou cortar um pouco. Então, se eu preciso de 10, eu peço 15, porque eu sei, não, 15 é muito, eu vou cortar. A filosofia é o contrário do que eu já ouvi do americano. O americano, quando pede, ele pede o que ele precisa. e ele recebe o que ele precisa e quando ele recebe ele tem que cumprir a menção porque ele recebeu os meios. E o interessante você citar isso, desculpe ter uma vez, mas é interessante você citar isso porque realmente ali, você tem a PL 3722 e tem o substitutivo do deputado Cajado, eu sempre concluo de ser Cajado ou Cajado, que ele já cortou tudo, já voltou o que era até pior. Realmente essa tese ficou para o sentido aí. Estou participando de um grupo aqui que é fazer uma associação aqui em Brasília, dos mesmos modos do defesa, talvez, do movimento do Brasil, uma associação. Em vez de ser um clube, tira uma associação para defender os nossos direitos, então estamos participando e dois colegas que já estranharam o meu posicionamento, depois até pedi desculpa, não, eu estou pegando pesado mesmo, porque a gente tem que começar pedindo muito, porque certamente vão cortar. Então, eles discutiram o nome da associação, aí o outro vai falar, não, não fala em arma, não fica meio ligado da violência, você quer fazer uma parte de uma associação de defesa e não quer botar uma arma? Quer o quê? Quer botar uma pombinha? Não, não dá, você tem que botar uma arma mesmo. O outro lado até exagerou, a gente está discutindo o que vai botar, eu sugeri, eu fui lá no Facebook e tirei nada mais, nada menos que a mão do Charlton Heston levantando aquele fuzil Kentucky, das minhas frias e mortas, eu falei, pode ser o nosso leme, bota para português as nossas mãos frias e mortas e só a mãozinha dele lá, não precisa, a inspiração é americana, eles são uma fonte de inspiração, é inegável, mas fazer o quê? Quer botar outra coisa? Não, quer botar um livro? O outro mandou lá uma fotografia de Jesus Cristo segurando uma arma numa mão e uma arma na mão. Também não precisa exagerar, né, mas, fazer algo mais religioso, bota lá o Miguel Arcanjo, que é o, né, o guerreiro com a espada flamengante, faz alguma coisa diferente, quer fugir dos americanos, mas aí, a gente não inova muito, coloca lá o, o, com o, o espartano, né, o Leônidas, busca uma outra inspiração, mas a gente tem que botar um visual, um lema, um estatuto prevê que a gente vai defender, assim, o direito de ter armas, não pode, não, a gente tem que ter, defender o direito de ter uma arma, não, tem que ter, defender o direito de ter quantas armas eu quiser e puder comprar, mas é muito, não é muito, eu tenho algumas armas aqui em casa, sou colecionador, quem não gosta de arma que não venha na minha casa, agora. É, o que eu vejo, assim, é, igual, só falando dessa questão do símbolo aí, eu, por exemplo, o meu, sou eu, o meu programa, né, deixa eu perguntar, na minha capa no Facebook, sou eu com uma K47, então, eu já deixo o recado do que eu vou falar, né, de longe, de longe eu fico vendo a sua foto aqui, você pode, para quem não gosta, não, não, é um iSoft, só bolinha de plástico, não sei, se eu vejo um negócio desse aí, eu vou reagir com a minha diversidade, eu nem gosto, tá, de arma de pressão, bolinha, eu acho bonito, parece muito verdade, não, eu não quero, se você me der de presente, claro, vou aceitar, coloco lá, mas, uma negociação que eu fiz com um colega, eu comprei dele uma CZ, tinha até marquinha nazista, veio da, a princípio, né, esse foi original, veio com uma pracinha capturada na segunda guerra, depois eu passei essa arma com outro colega, colecionador, mas na negociação, eu dei para ele, queria aumentar o preço, eu dei para ele, uma pistolinha de ar comprimido que eu tinha, pois ele até me devolveu a pistolinha, ah, atirei, mas, não estou atirando com mais nada, não, tá bom, de volta, tá aí, talvez o meu filho vá aprender a dar uns tirinhos com ela, a impressão já foi, quando era moleque, tudo bem, agora, eu só quero arma de verdade que atire, essa aí é de verdade, essa minha foi na Alemanha, uma viagem que eu fiz lá, eu posei com ela, Gilberto, dentro do estatuto do desarmamento, assim, na verdade, isso não vem do estatuto do desarmamento, vem bem de antes, a gente tem restrição de calibre aqui no Brasil, uma coisa que não é encontrada em praticamente lugar nenhum no mundo, raríssimas exceções, qual que é a sua opinião aí dessa restrição de calibre na hora da aquisição de arma de fogo? Você acaba padronizando para o bandido, né, se a arma é, atira, é arma, o melhor seria se eles considerassem tudo arma e cada um tem o que quer, isso, mas isso é realmente, eu gosto de história e vou pesquisar, não tem livros, não tem nada, mas tem alguns conceitos em alguns lugares, desde a época do antigo R-105, lá de 1960, já tinha isso, e o R-105 antigo falava assim, por sucessão de calibre permitido, até o 44, porque o exército usava 45, né, 45 é de uso restrito, como se o tamanho, né, aliás, a palavra calibre quer dizer medida, mas essa palavra era usada na época que se carregava a arma pela boca, você tinha que ter uma pelota daquele calibre, daquela medida, senão, ou ela ia para o fundo direto e não ia ter pressão para sair, ou ela não entrava, então tinha que ser daquele calibre. Hoje em dia, tem um manual do exército, tinha isso, tinha no, pô, na postilha da polícia federal, se você vai fazer prova, tem que, não, a distância, não é nada disso, eu quero que alguém venha com um paquímetro, um micrômetro, qualquer outro senão de medir, e diga aonde é que está o 357 da arma, aliás, o 357 está até bem próximo, né, a medida média, mas o 38, onde é que está o 38? Você não acha 38 em lugar nenhum, entre cheios, entre raias, diâmetro do projetil, nada é 38 ali, é só uma maneira de chamar, uma medida 38, aliás, 38357, usa a mesma pala, o mesmo projetil, o mesmo, o mesmo, e, ó, parece que é próximo, é um pouquinho diferente, eu já fiz recarga de 9 milímetros com um projetil de 38, né, se tirasse, se fosse assassinar alguém, você usou um 38, então usou 9 milímetros, eu lembro que, se não, eu ia fazer uma recarga de 9 milímetros para trocar, né, eu estava requisitando, me arrumar 9 milímetros de fábrica, que dura mais tempo, não, a gente vai atirar, então eu faço para vocês atirarem, e fiz 749, eu amassei uma, era para ser 750, e todo mundo que atirou, né, os colegas que atiraram, pô, essa da ponta preta, era a ponta de chumbo, né, do 38, está mais gostosa de atirar, claro, né, usei uma receita suficiente para enciclar arma, é a munição original da CBC, ela, todo mundo sabe que ela é mais forte, essa é a de calibre, é ilusão, então o calibre que mais mata no mundo talvez seja o 22, que é um calibre permitido aqui, é claro, imagina, o assassino profissional vai recarregar um 44 Magno, todo mundo vê que ele tem alguma coisa na cintura, o policial vai perguntar o que o senhor tem aí, agora, se ele leva uma pistolinha 22 desse tamaninho no bolso, ninguém vai perguntar o que ele tem ali, então ele chega pertinho, né, eu escutava aí assim, ah, mafioso assassina com 22, é 10 tiros na barriga, que o 22 normalmente que a pistola tem, 10 tiros, encosta o sujeito na parede e dá 10 tiros na barriga, se ele não morrer do tiro, septicemia vai matar, porque é tiro no intestino, limpar aquilo tudo, daqui 3 dias ele está morto, 22 mata tanto quanto 44, na época que eu entrei no clube de tiro, era tiro e coleção, entrei mais como colecionador depois que eu migrei para o tiro, foi a coach lá no Rio de Janeiro, sou sócio até hoje, pago as trimestralidades, a gente reunia para discutir qual o calibre que mais mata, o calibre melhor, a arma melhor, é o que acerta, depois de deixar todos os novatos discutirem, é o que acerta, se você tem uma 380, acerta, essa é a melhor arma do mundo, se você tem um 22, e acerta, essa é a melhor arma do mundo, não adianta você carregar um, na época da febre, 44 magno, não adianta nada se você errar todos os seus tiros, você tem que acertar. Verdade, ótimo, um posicionamento, Gilberto, eu tenho uma pergunta aqui, que o Arnaldo Hadass me mandou, e pediu que eu fizesse para você, o presidente lá da Associação Brasileira de Entradores, um abraço até para o Arnaldo, grande figura, conheci ele. Estou devendo aí, estou devendo aí, que eu vou participar da associação, mas as coisas de última hora aqui, estão me impedindo de ficar tranquilo, mas a partir do mês que vem, eu estou tranquilo. Você deixou o recado, então, eu vou ler aqui, exatamente como me deixou aqui, olha só, o Estatuto do Desarmamento garante os CACs entre os autorizados a portar armas. Inclusive, menciona isto explicitamente no artigo 8. O regulamento desta lei, Decreto 5.123-04, por sua vez, exige que apenas caçadores e colecionadores exerçam o direito ao porte com suas armas desmuniciadas. A portaria 4 do D-Log e algumas outras regras do Exército contrariam isto, fazendo com que atiradores hoje sejam presos por estar com suas armas municiadas, apesar de estarem tudo 100% em dia. O que devemos fazer para mudar isso? Vai demorar um pouco, a mentalidade demora para cair. Para você ter uma ideia, o assessor jurídico da DFPC, na época eu discutia, mas já estava aprendendo tudo sobre legislação, então, tínhamos discussões dele. E ele foi o primeiro, lá na DFPC, a levar para o general que realmente dava direito, nós teríamos, é claro, que regulamentar. Vem propostas de regulamentação, vem para cá, vem para lá, mas o que falta é um pouco de vontade política para dizer, o Exército, sim, pelo que está aí, olha, não foi só desse assessor jurídico da DFPC, não. Foi para o coloque, concordaram, mandaram lá para o, deve ser para o gabinete, lá do comandante, muito provavelmente, ele deve ter concordado. Então, todos os pareceres jurídicos, quando lê, do jeito que está escrito, hoje, dá o porte de arma para o atirador, sim, é lógico, com regulamentação do Exército. Como o Exército não faz regulamentação, fica naquê, não, é que ainda não está regulamentado, propostas, tem, ideias, tem, gente brigando na justiça, deve já ter, até, ter entrado, mas aí, mas não está regulamentado, o Exército vai dizer, não está regulamentado, tem que esperar a regulamentação. Então, poderia fazer, como faz para os praças, tem uma regulamentação, foi refeita, dá um carteirinho, a partir de agora, você escolhe uma arma, porque tem isso, o porte não é do, do pobre coitado, do que tem direito, o porte da arma, é autorizado a portar arma tal, imagina se a minha habilitação, foi assim, autorizado a dirigir tal carro, por causa disso que eu troco de carro, tem que trocar a habilitação, pelo menos os policiais, não estão tendo esse problema, porque a habilitação, geralmente a carteira é funcional, sei lá, autorizado a portar arma, porra, a arma, que a interpretação mais lógica é essa, portar a arma, qualquer arma, arma que a instituição me ceder, arma que foi de minha propriedade, eu posso portar, mas agora, se querem dar o porte, especificando a arma, esse mesmo assessor jurídico, está errado, mas é que a ideia, o general gostou, então ficou assim, ainda vai, ele põe lá no parecer dele, está errado, porte de arma é uma coisa, e o famoso, o CRAF, que a lei criou, é outra, então na verdade, teria que ter dois documentos, o CRAF, Certificado de Registro de Armas de Fogo, que é o documento, que já existia, nas polícias civis, eu tenho, na época que não tinha isso aí, arma que eu comprei no comércio, tive que registrar na polícia civil, e tenho lá, um papelzinho, só que a lei criou, quando centralizou na polícia federal, criou esse CRAF, esse documento, que era, que o cidadão não ia ter nada, ia ter arma, não, o meu registro está lá, na polícia federal, não, eu tenho que ter alguma coisa comigo, criou o CRAF, por uma briga, o assessor jurídico concordou, o colecionador não precisa de CRAF, ele precisa, o famoso mapa de armas, apostila com a relação de armas dele, se alguém, eu sou coleção, minha coleção, fiquei em casa, se algum, eu dou esse exemplo, um voíodo tarado, está procurando o que fazer, um sujeito com uma arma na mão, sou eu, limpando na janela, alô, polícia, me denuncia, a polícia vai lá, soubemos que o senhor tem arma, tem, tem um certificado de registro, pode entrar, quer um cafezinho, quer ver minhas armas, eu abro, nossa, quanta arma, quer ver uma por uma, pode ver, está aqui a minha relação de armas, então, está tudo certo, ainda mais um craft por arma, e se botar com validade, a validade de um ano, imagina ficar substituindo isso, um colecionador, que nem eu conheço colecionadores, que tem 700, 800 armas, imagina trocar craft, o SFPC vai ficar só trocando papel, eles já são afogados em papel, quando eu falei isso, eu fiz um parecer a respeito, na época, para o diretor, o jurídico concordou, não, bota lá, se o cara que quiser, ele pede, não, mas e quando ele estiver na rua, no caso do atirador, gente, não está com a guia de tráfego? A guia de tráfego é um documento que autoriza alguém a transportar um produto, por um determinado prazo, num determinado espaço, não precisa do craft, ele está autorizado a transportar aquela arma, está certo, desmuniciado, mas, está autorizado a transportar, então, a guia de tráfego, os luminários, o guia de tráfego tem que vir com o craft, não tem nada a ver uma coisa com outra, craft com arma, também, o porte de arma com a arma, especificado no porte, dá um porte, alguém teve a brilhante ideia de colocar a nossa cidade militar, como é na polícia, mas autorizado a porta-arma, não seria bom, opa, mas esse modelo foi previsto em lei, então temos que alterar a lei, aí nomearam uma comissão para estudar a possível mudança da lei, para colocar isso, isso iria facilitar bastante a vida dos militares, exército, marinha, aeronáutica, está lá, autorizado a portar arma de fogo, quando eu for abordado na rua, também que eu nunca tive problema, sempre que possível, eu ando armado, sempre que possível, afinal de contas, eu tenho, eu não digo que eu tenho esse direito, eu digo que eu tenho esse dever, já que eu fui treinado para usar arma, e em caso de necessidade, eu não vou dizer, ah, eu não fiz nada, porque eu estava sem arma, não, então, se eu estou na rua, eu estou armado, em raríssimos casos, eu não estou armado, quando realmente, não dá para levar arma, mas, vou entrar em um prédio público, claro, vou lá, ter uma audiência na justiça, alguma coisa assim, prédio que não pode entrar armado, se eu estou armado, estou, ah, eu só tenho que deixar a arma aqui na segurança, deixo, está na lei, se você tem segurança própria, onde é que eu guardo a arma, algumas vezes, eu tive que entrar em boate, à noite, todo mundo recebendo o baculejo, para, eu estou armado, pode deixar a arma aqui, deixa, onde é que eu posso deixar, ah, um caso, o caso mais, mais perfeito, foi naquela ilha dos pescadores, na Barra da Tijuca, só pode vir aqui comigo, o cara abriu um cofre, pode deixar a sua arma aqui, beleza, só quem tem a chave do cofre, que sou eu, e aquele ali, que é o meu auxiliar, um dos dois, se eu na saída, pode pegar a sua arma, muito bem, tudo certinho, não me perguntou nada, eu tirei, eu sou militar, por isso que eu estou armado, ah, é bom, ele tirou a carteira, eu sou policial, aqui é o meu bico, entendi o da coisa, no Rio de Janeiro, de onde eu vim, várias e várias blitz, todo mundo sendo revistado, está no ônibus, olha assim, olha, ficou baixinho, estou armado, aí, eu vou puxar a carteirinha, ah, certo, pode, sem problema, nunca, nunca tive problema com polícia, aqui no Distrito Federal, passei por menos blitz, mas, estou armado, sou militar, não tem problema, não, nunca tive problema, não, a única vez que me pediram, você não tem o documentar, foi no aeroporto, um policial federal, e olha, eu acho que ele só pediu, porque eu, eu suro muito, então eu fui tomar um café, e o café me esquentou o corpo, eu comecei a suar, acho que ele pensou que eu estava nervoso, estou armado, estou armado, estou meditado, você tem o papel lá? Pior que eu não tinha, né, mas eu tinha, naquela arma, não, eu tinha, o craft de, de outras duas armas, aqui é o da minha, a 45, da minha 9 milímetros, poxa, essa arma, eu acho que eu esqueci, ah, tudo bem, até bom se andar, não, bem lembrado, eu vou colocar aqui também, outra arma, que não era nem a 45, que eu tinha, o craft que eu estava andando ali, é, complicado, é outra vez, está no sistema, aí, o delegado lá, de serviço, queria olhar no sistema, o sistema está fora do ar, desculpa, que a gente está um pouquinho, rigoroso hoje, o agente foi um favorito, que chegou um policial aqui, com uma arma fria, queria passar pela gente, olha, vocês poderiam até deixar, assim como estão deixando ele passar, vocês não identificaram o cara, depois que descobrir que ele estava com a arma fria, faça o serviço de inteligência, lá, lá no destino, ele vai ser algemado, se for o caso, né, se eu tiver errado aqui, vocês não precisam querer me prender, basta, telefonar lá para o, comando militar, pronto, eu estou lascado, se eu tiver errado, é, o senhor tem razão, é, claro. Gilberto, eu tenho mais uma pergunta, do Arnaldo Hadass, que ele fez aqui, que seria a minha pergunta também, e aí, eu vou aproveitar, né, que é a dele, a pergunta dele é a seguinte, qual a sua perspectiva, para o direito do brasileiro, ter e portar armas de fogo, de acordo com os resultados possíveis da próxima eleição presidencial? Recuperaremos o direito que tínhamos antes, ou corremos o risco de perder até o direito que ainda nos resta? O risco sempre vai existir, é, inerente. E, nenhum candidato, a não ser agora, os que estão descobrindo que vão ganhar votos, porque, fomos, e ainda somos, no direito de ter arma, o máximo que, na presidência da república, respeitar o que está, está vindo lá de baixo, mas, perspectivas mesmo, se, se, outros poderes começarem a atuar, vai ser para piorar, não é uma perspectiva boa, não, é por isso que, como negociador, você tem que pedir mais, você não pode pedir o mínimo, não, eu quero só o direito de ter uma arma em casa, não, você tem que lutar para a sua casa, ser seu bastião, e você ter quantas armas quiser, eu vou lá e compro uma arma, estou habilitado, compro outro, compro outro, e usar o serviço de inteligência, em vez de trancar no papel, cidadão, só pode ter duas armas, mas eu queria ter três, o que ele vai fazer, se ele precisar de ter, se ele achar que precisa de três, ele vai para o câmbio negro, óbvio, ele chega ali no barzinho na esquina, alguém tem uma arma aí para vender, ou tem uma aqui, vem aqui nos fundos, e pronto, ele vai comprar, agora se ele puder comprar legalmente, ele vai comprar uma, duas, três, quatro, opa, o registro não tem jeito de não tornar obrigatório, pelo menos os registros oficiais vão ter que ser, no mundo inteiro, esse cara está comprando arma, ou já comprou quatro, cinco armas, o polícia vai lá e bate na porta dele, bom dia cidadão, o senhor comprou arma, o senhor não podia dizer para a gente o que está fazendo, se ele disser não e bater a porta, o polícia vai ficar lá de plantão, até dar um flagra nele, ou então, busque a apreensão e vai entrar, se não, deixa ele comprar arma, ah, resolvi ser colecionador, e resolvi colecionar, se eu não me engano, em alguns estados americanos, isso não é problema, vai lá, compra uma arma, compra duas, compra três, recebe a visita da polícia, não, eu gosto de arma, então estou juntando aqui, quem sabe, via o apocalipse, zumbi, eu tenho arma e munição à vontade, a polícia só vai ficar sabendo que aquele cidadão tem um monte de arma, e quem sabe até oferece uma proteção a mais, porque é uma casa que compensa ser invadida, esse é o grande medo dos colecionadores, a informação passar, o InfoSeg, já está na televisão, que não é seguro, e se o Sigma está junto com o Senarme, a ponte era o InfoSeg, imagina, alguém vai saber, aliás, já teve notícia lá no Rio de Janeiro, que andou vazando, a fonte, será que foi essa, teve uma investigação interna, mas eu não tive acesso, então, todo mundo, eu que tenho medo, vou vazar meu endereço, o meu sistema de segurança não é perfeito, nenhum é, nem do quartel general do exército é perfeito, se vocês não sarem, já teve um assalto lá dentro do quartel general do exército, um belo dia, uma sexta-feira, que é meio expediente, estou vendo uma fila de carros se formar, estavam revistando todos os carros que saíam, depois que eu fui saber, que teve um assalto lá no subsolo, dois engravatados, devidamente identificados, obviamente, identidade falsa, desceram até o banco, renderam um gerente, e um oficial general, oficial general que foi meu instrutor de academia militar, amarraram os dois, pegaram, limparam o dinheiro do caixa e vazaram, quando eles conseguiram se desamarrar e acionar o alarme, fecha tudo, fecha tudo, cerca o perímetro, a fila para sair, eu fui a pé, eu tinha que buscar um exame no hospital, não era longe, para fazer uma caminhada, saí na revista a pé, me revistaram a pé, e nem encrencaram com a minha arma, porque eu vou dar armada para entrar e sair do QG, o problema não era a arma, eles queriam saber se ele estava levando o dinheiro, fui lá no hospital, peguei o resultado do exame, voltei, ainda tinha fila de carro, fui para a cantina, fiz um lanche, e entrei com o meu carro, aí o meu carro na fila, só pode por favor abrir o porta-marra, só pode por favor abrir as portas, às vezes olhar o banco, olhar a mala, alguma coisa, não, só pode ir embora, quer dizer, estavam fazendo uma simples formalidade, os ladrões já tinham levado dinheiro há muito tempo. Quando você citou ali, essa questão de vazamento de informações e tal, é interessante assim, como é que o colecionador vai se defender, por exemplo, o atirador esportivo, quando ele for num clube de tiro, por exemplo, ele está levando duas, três armas, e elas são desmuniciadas, se porventura alguém descobre, ou sabe dessa informação, e não tem como se defender. Pois é, essa é a tese principal, que os assessores jurídicos colocaram lá, como é que eu sou atirador, posso levar uma arma na minha mala, eu sou alvo, então eu tenho que ter uma na cintura, pronto emprego para defender, pelo menos, se eu me sentir seguro e treinado para isso, se eu não me sentir, ele vai levar a minha arma, na minha casa a mesma coisa, quando eu me tornei colecionador, eu só tinha aquelas duas armas de uso permitido, que todo cidadão pode ter. O que eu fiz? Eu transferi essas duas e eu postei. Desculpa, Gilberto, teoricamente pode ter, né, as duas armas que todo cidadão teoricamente pode ter. Pode ter. Hoje em dia, essa polícia federal encrenca com tudo, mas eu tinha dois revólveres 38, aí eu falo, pô, queria comprar mais uma arma, aí eu falo, não pode, agora eu podia comprar uma 9mm, como oficial do exército, mas não podia comprar, por exemplo, um terceiro revólver, seja 38, porque eu já tinha as duas de uso permitido curtas, teria que ser uma cara, não, eu queria outro revólver. Revolveram na época, né. Como é que eu faço aí, quando eu estudei, eu já sou, vou ser colecionador. Aí, colecionador sem arma não tem graça, aí eu botei as minhas duas armas, que eram arma de defesa, como coleção e até hoje. Então, na minha coleção, chega aqui, você acha que, se a vistoria você é rigorosa, vai ter arma num armário, munição no outro. saiu, eu tenho, pelo menos, duas, às vezes três, que estão com munição, e pronta para uso. É só pegar e atirar. Claro, se alguém me render aqui, eu digo para a minha mulher, não é muito chegada não, ela é bem capaz de abrir e levar, porque acho que ela não vai reagir. Mas eu reagiria, eu teria condições de reagir, porque eu sei qual é que está carregada, e quando ele der bobeira, se der, eu vou reagir. Tem sempre duas carregadas, a posição que eu sei onde está, pelo menos duas, às vezes três, e carregada prontinha, pronta para uso. Minha defesa. Ah, e como é que você vai se explicar depois? Olha, se eu estou explicando, é porque eu estou vivo, porque o meu sistema funcionou. Quer a minha explicação melhor do que essa? Que morro bandido, não eu. Muito boa a explicação, e compactuo com essa ideia. Gilberto, caminhando aqui agora para o final já do programa, eu queria saber, assim, essa perspectiva futura, da vida do Gilberto, de ir para a reserva, descansar, para viajar de moto. Eu já conversei, que todos os colegas estão na reserva, existe uma possibilidade de eu ser chamado para PTTC, emprestador de tarefas por tempo certo, para algum trabalho, se gostar, e estou provocando isso aí, de uma ou outra maneira indireta, eu poderia, sei lá, vender pipoca, dirigir táxi, mas é, não, o bom é descansar um pouco, então eu já tenho, eu sou motociclista, dá para ver que tem uma Harley Davidson, minha turma ali, tem mais de 100 no armário do quarto do meu filho, pequenininho, armário com porta de vidro, ainda bem que ele não mexe, mexe nos brinquedos dele. Então, eu já programei, pelo menos, umas duas viagens curtas, de motocicleta, ou se não der para ir de moto, eu vou no carro de apoio, que minha mulher querendo ir, fica difícil, ela já não, não tem tanto prazer em andar, na garupa da moto, até janeiro, eu vou, a meio de bobeira, arrumar essa minha bagunça aqui, né, a mulher reclama, arrumar umas outras coisas, a partir de fevereiro, eu vou ter que fazer alguma coisa, e isso vai até ser despachante, eu fiz umas críticas aí, que eu ajudava os colegas, pô, manda pelo correio, eu protocolo para você aqui na DFPC, depois eu te mando, pô, isso é o que despachante faz, eu escrevi umas críticas aí, que obviamente estão, quem já conhece na internet, foi bom, porque abriram uma sindicância, por causa disso, eu estou esperançoso, estou jogando minhas cartas na sindicata, para mostrar, a minha competência, quem sabe me chamam para ajudar, afinal, para mudar aí, o diretor de fiscalização, fui meu companheiro de turma, lá na academia militar, se ele confiar em mim, me chama para assessorá-lo, eu quero ser o advogado do diálogo, então, não quero ter razão, em momento algum, não quero ser dono da verdade, eu quero ser apenas um outro lado, porque geralmente, quem já visitou a DFPC, e visita a CV, sabe disso, você é bem tratado, dá um monte de sugestões, aí chega lá, ah, vamos pensar no assunto, aí eu, eu já acompanhei a visita, cheguei, majola lá da DFPC, ah, que bacana, pede mão, vai embora, o general, põe aí para estudar, olha, sai, sai, mas se o general não quiser, se a autoridade não determinar, eu quero que saia, e dá um prazo, não sai, ou quando sai, sai, não, mas aí eu tenho que levar, na instância superior, quando eles querem levar, levam, já abriu a página da DFPC, e vê essa, essa restrição do CR, né, uma portaria assinada pelo general Farias, isso já aconteceu antes, na época do general Rosalvo, ele achou por bem, estava na época da implantação do signo, diminuiu um pouco a dupla, né, trabalho com papel e trabalho com, ele recomendou em ofício circular, que as regiões militares, não emitissem CR, por um determinado prazo, para poder implantar o sistema, por um determinado, poxa, em qualquer lugar, você tem, não tem jeito, você tem que usar o papel, e o eletrônico, até o dia que abandonam o eletrônico, se você faz esse gap, não faz papel, e o, não tem a certeza, de que o eletrônico está bom, você tem esse problema, então, agora, dessa vez, pelo menos, levaram oficialmente, eu não, não sou especialista na área jurídica, eu não sei se, se uma portaria, pode, dizer, que um serviço, regulado por um decreto, que é algo mais que uma portaria, pode, pode acontecer, tem gente que está na justiça, aí, minhas críticas, eu termino sempre, entre na justiça, quer dizer, entre uma reclamação formal, se for atendido, muito bem, dificilmente vai ser atendido, se não for uma coisinha pequena, então, entra na justiça, a minha tese é, se chover, na esfera judicial, alguém lá em cima, vai perguntar, mas o que está acontecendo, que antes, os colecionadores não reclamaram, era uma tropa mansa, ninguém fazia nada, claro, não se provocava isso, agora, o negócio está apertando, a legislação, mesmo que não mude, a interpretação muda, foi a minha crítica, poxa, mas antes não era assim, não, mas agora é assim, mudou a norma? Não, mas mudou a interpretação da norma, então, por conta disso, os insatisfeitos, reclamem, reclamem em grupo, reclamem duas, três vezes, entrem na justiça, eu não entrei na justiça, porque eu estou na ativa, mas na reserva, vou contratar um advogado, vou consultar, entro ou não entro, se ele me aconselhar a entrar, eu entro, e eu estou botando isso na sindicância, eu espero que não, os quatro estrelos, comandantes da força, vamos ver o que vai acontecer, eu espero que, 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 que a maré mude, ou seja, que aquele mar tranquilo, que as autoridades, você, não, fiscalização de produtos pulosos, não é problema, é problema sim, porque, quando você, é, vê um oceano tranquilo, você não sabe, se tem um, um terremoto lá embaixo, um vulcão em erupção, lá embaixo, e se vier uma onda, que é tsunami, varre tudo, é uma comparação, que, fica meio esquisita, mas pode acontecer, um monte de coisa, o que eu coloquei lá, na minha crítica, poxa, um monte de, de briga na justiça, se, certas oposições, chegarem ao poder, e quiserem insistir, esse é um prato feito, eu estou dando, o conselho, até, errado, talvez, não sei, quando tiver aquela briga, na justiça, o que que poderia fazer, o poder executivo, olha, o exército, não está dando conta, existe uma corrente, que, sempre se fala nisso, tira do exército, essa coisa, e passa para a polícia federal, não se esqueça, que a polícia federal, já está, infernizando o cidadão, você acha, que não vai infernizar, mais o colecionador, o atirador, o caçador, vai, pode piorar, pode, e qual seria, vocês vão se submeter, eu não, aí, qual seria o próximo passo, poxa, na minha, acho que é lá, citei, Mahatma Gandhi, como é que ele, venceu o inglês, lá na Índia, desobediência civil, não foi, foi, e acabou ganhando, né, a Índia, se tornou independente, o principal arma dele, foi a desobediência civil, o inglês, não teve condição, de pegar aqueles milhões de pessoas, e usar o chicote, teve que ceder, teve que, que dar independência, para a Índia, já era a tendência natural, que só acelerou, fora isso, só revolta a armada, é o que eu falo, e, Deus nos livre, né, você vai querer, tomar, de repente, baixa um decreto amanhã, não, colecionador, atirador, acabou, vamos invadir todas as casas, e entregar as armas, lembra do Tchalton Heston, das minhas mãos frias e mortas, eu reajo, não sei vocês, então, vocês entreguem as suas armas, das minhas mãos frias e mortas, vocês tomarão minhas armas, é claro, tem outras coisas, medo do caminho, um colega disse assim, se um dia aparecer isso, eu já tenho lá em casa, tudo preparado, é claro que você preparou, craxa, saco plástico, tubo de PVC, minhas armas, craxadas, plastificadas, tubo de PVC, e, só eu vou saber onde estão enterradas, minhas armas, eles não pegam, eles vão enterrar, as armas, e pegar, o chato, é que ele tem que deixar um mapa do tesouro, né, porque se ele vier a morrer, alguém tem que achar esse tesouro, exatamente, é, e é engraçado que, já está acontecendo, engraçado, interessante, já tem um caso, assim, né, no Rio Grande do Sul, onde um delegado, ordenou lá, e o pessoal buscasse uma arma lá, que estava com o registro vencido, e caçaram realmente, essa pessoa, né, pegar o cidadão fácil, que tem cadastro, endereço conhecido, é fácil, eu quero ver ele subir o morro, e pegar os, os AK, os M16, né, que, que estão lá no morro, quando isso acontece, não precisa, não precisa não, eles vão descer lá, e vão entregar na campanha de desarmamento, esse armamento, então, é natural, o cidadão se sente ameaçado, se a polícia não vem, eu quero ter uma arma em casa, aliás, eu tenho que ensinar a minha mulher a usar aqui, não, peraí que, não está aparecendo, eu tenho algumas aqui em casa, é uma opção, eu garoto para vocês que são bem afiadas, viu, papel, beleza, não experimentei em carne, mas, ó, é, é uma opção para ela, se ela não quiser alcançar a arma que está carregada, e essa aqui vai ficar aqui em cima, quando eu limpar aqui essa bagunça, eu vou deixar o conjunto ali, assim, esse aqui é o trio Mimui, tem o trio Ternura, são, né, a Katana, a Wakizashi, a Tantor, essa aqui, vai ficar uma ali, outra aqui, só para eu, de seis anos de idade, já, posso tirar, só quando o pai estiver junto, que você desembanha, tá, enquanto, sozinho, ele sabe ali, que, aquele armário ali, tem as armas, um dia, eu cheguei em casa, com uma, a minha que eu tinha, feito a transferência para mim, aí, arma nova pai, é nova, aí, ela, 22, né, pequenininha, essa aqui, é para você, meu filho, é minha, é, você vai aprender a atirar com ela, quando tiver condições, aí, posso sentir o peso, eu disse, sente o peso, assim, pesada, né, pai, é, quando você tiver, se um dia você quiser pegar na arma, o que você vai fazer, eu peço para você, né, ele não perde, não enche o saco, se eu esquecer, vê o armário aberto, ele não vai pegar, porque ele sabe que, não é bacana, ele já vê mexer na faca aqui, ele já vê, porque ele gosta do Sartaruga Ninja, né, eu vou pagar essa, não, eu vou te, você tem a de plástico ali, que é para você brincar, essa aqui, você vai aprender depois. É educação, né, isso aí é, tranquilo, então, não tem tesão por arma, tesão por arma dele, pô, tá ali, a mãe não gosta, que ele tem medo, que quebre as coisas, eu não chaco, sabe, vou dar um chaco melhor do que eu, eu, vou botar um tutorial para ele aprender, e tum, 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 não chaco é de treinamento, aqui é de plástico com espuma, mas ele é bem quebrado, quando eu vi na loja, o que é que é um chaco de treinamento, é, me dá dois, eu vou passar porcaria para o meu menino, calma, sob supervisão, eu entrego, eu despo a garagem que não tenho o que quebrar, porque se ele rodar, vai acabar quebrando algum vidro aí. Entendi, Gilberto, então, para finalizar aqui, eu queria que você deixasse alguma mensagem, se você tiver alguma mensagem para deixar, para quem está nos ouvindo. Olha, eu estou nesse negócio de arma há bastante tempo, tá, eu gosto de arma, sem querer plagiar o companheiro, né, do canal do YouTube, que eu assisto de vez em quando, pô, está ótimo, está muito bom, quem não gosta de arma, não as tenha, e não votem em mim, porque se um dia eu for candidato, não pretendo, mas se um dia eu for candidato, a minha legislação vai ser, obrigar o cidadão a ter uma arma em casa, obrigar todo cidadão, maior de 18 anos, homem e mulher, tudo em cidadão, não é só o cidadão masculino, masculino e feminino, 18 anos, em vez de serviço militar obrigatório, é, aprender a defender a paz, fazer um curso de, tipo o tiro de guerra, que o exército ainda mantém, ele vai aprender a atirar, e vai ter que ter uma arma em casa, um dia eu estava conversando com um suíço, o suíço é verdade, aquilo tudo que veio é verdade, quando ela pratica voo livre, lá, você é da suíça, é verdade? é verdade, meu fuzil está lá em casa, eu sou reservista, meu fuzil, minha munição, meu uniforme está lá em casa, que legal, poxa, isso aí é cidadania, ainda hoje fui levar meu carro para fazer uma avaliação, atropelei um cachorro, o cachorro saiu todo tonto, me quebrou um farolete do carro, e foi lá, nada grave, aí o dono da oficina assim, eu fui direto, fardado, e poxa, recesso, ainda é confiável, quase, quase, ainda tem coisas para a gente tirar a par, mas pelo menos, a gente, por razões éticas, ainda tem essa confiança que o povo deixa com a gente, forças armadas, eu espero que seja assim, seja o bastião, estou na reserva, mas não estou morto, se alguém precisar de mim, eu estou à disposição, para discutir, para conversar, para ajudar, eu estou esperando mais alguns colegas aí, que tem dúvidas sobre, posso dar o seu contato? Pode não, deve, ajuda de graça, assessoria grátis, porque afinal de contas, quando eu estou ensinando, eu estou aprendendo também, é isso aí. quem sabe faz, quem não sabe ensina, e quem nem sabe fazer, vira crítico, né? Gilberto, a minha mensagem para você é de agradecimento, 33 anos, servir nessa nação, queria te agradecer mesmo, e lá na Europa, nos Estados Unidos, quando eles vêm militar armado, eles aplaudem, né? agradecendo, e reconhecimento ao trabalho, então, queria te agradecer realmente, por ter servido essa nação, por ter sido a pessoa incrível que você é, por ter sido íntegro, né? e te desejar uma boa aposentadoria, né? Que dê tudo certo, que você possa ver seu filhão crescer, saúde para você, para sua família, e vida longa às armas. Que nós morramos de velhos. Exatamente. E obrigado a você por essa oportunidade. É um prazer, boa noite, Gilberto, muito obrigado. Boa noite para todos que assistiram aí, e vão assistir depois no YouTube, né? Exatamente. Então tá, boa noite, tchau, tchau. Boa noite, tchau.